E agora vamos à participação do João Fernandes, ele conversa com José Carlos do Banco do Nordeste e também Daniela Aprigio, que é diretora da Ematé. Eles vão falar sobre a Capri-Feira que acontece neste fim de semana na cidade de Coronel Ezequiel. Não é isso, João? É com você. Isso mesmo, isso mesmo, Albenes Reni. Já estamos aqui ao vivo na Ematé de Santa Cruz, já ao lado aqui do José Carlos, que é agente de desenvolvimento do BNB. E também a Daniela Aprigio, que é a gestora aqui do escritório regional da Ematé. A gente vem falar sobre a Capri-Feira, que acontece neste final de semana em Coronel Ezequiel, a participação dessas duas instituições, já que são duas instituições que têm uma ligação direta com o produtor, com o homem do campo. Existem várias ações, vários programas voltados para o homem do campo, tanto na Ematé como no Banco do Nordeste. E essas duas instituições estarão desenvolvendo suas ações dentro da programação da Capri-Feira, lá em Coronel Ezequiel. Vamos cumprimentar aqui a Daniela Aprigio. Daniela, muito obrigado por receber aqui a equipe da Rádio Santa Cruz AM. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. É um prazer receber sempre a Rádio Santa Cruz aqui. Muito bem, vamos cumprimentar a José Carlos, que é um grande parceiro aqui da nossa emissora, nas pautas também do Brasil. E agradecer também a Rádio Santa Cruz sempre nos dando essa oportunidade, porque eu sempre digo, é um canal de comunicação que a gente tem com os produtores rurais. Sem ter esse canal de comunicação com uma rádio, que tem uma grande abrangência, a gente não teria como fazer esse link, os recados que a gente tem para a grande massa de produtores rurais da região. Então é muito importante o apoio da rádio. A gente agradece sempre pela parceria. José Carlos, vamos falar da Capri-Feira. Eu queria que você explicasse como ela acontece, qual é a sua programação. Enfim, existe essa parceria, a Capri-Feira, o município de Coronel Ezequiel, Banco do Nordeste. Como vai ser esse final de semana para o banco? A Capri-Feira, como a maioria das pessoas sabe, é um evento promovido pelo município de Coronel Ezequiel. É um evento anual, ele faz parte do calendário de eventos do Estado, ele é ranqueado. O Estado elegeu um calendário de eventos e ele faz parte. É uma feira muito importante aqui na região, eu não sei se é a maior, mas talvez uma das maiores aqui da região de feiras agropecuárias. E nesse ano, na edição desse ano, a gente vai ter uma participação mais efetiva lá, uma maior presença, até porque o banco sempre participou, mas às vezes de forma mais tímida. Esse ano a gente procurou fazer isso de uma forma mais forte, porque a gente trabalha o PRODETÉ, que vocês conhecem o PRODETÉ, com um plano de ação para o fortalecimento da avicultura caipira, e a gente procurou fazer isso dentro da Capri-Feira esse ano. É claro que a gente vai estar lá atendendo todos os produtores rurais da região, mas vamos procurar dar um enfoque maior nessa questão da avicultura caipira que a gente está trabalhando dentro do PRODETÉ. O banco vai ofertar algumas situações de crédito, como é que vai ser essa participação do banco na prática lá na Capri-Feira? Na prática, a gente vai estar lá com a nossa equipe no stand, atendendo. Nós vamos estar com a equipe de microcrédito, com o representante do Agroamigo, a equipe de microcrédito urbano com a equipe do Crede Amigo, a equipe de gerentes de relacionamento da agência, os gerentes de negócios, de relacionamento, tanto na área rural como de micro e pequenas empresas. Esse pessoal, eles vão estar no stand atendendo. E eu, como agente de desenvolvimento, estarei lá participando também. E no segundo dia, a gente vai realizar uma palestra, que também está dentro da nossa programação. O Banco Nordeste, ele não tem como fazer negócios, efetivar negócios lá por conta de estrutura física mesmo, de internet e tal. Não tem ligação com os sistemas do banco. Mas vai ser um atendimento que a gente espera-se que dê uma continuidade de negócios depois. A Caprifeira é um evento de negócio, onde estarão lá os expositores com seus produtos, ovelhas e outros animais, máquinas e equipamentos. E o Banco Nordeste tem todo o interesse de financiar. É claro que lá no stand vai ser apenas o contato para dar continuidade no negócio posterior. E em relação ao Prodeté, quais são as novidades? O que o banco vai apresentar dentro da Caprifeira? Já que a gente... Você mesmo fala, José Carlos, que a Caprifeira é uma oportunidade, né? E é um momento de negócios, né? Em relação à nossa avicultura integrada. É, com relação ao Prodeté e ao projeto que a gente está trabalhando na avicultura, a gente vai simplesmente, dentro dos nossos atendimentos, nós vamos atender aqueles produtores que já estão na atividade, que quiserem demandar alguma informação sobre crédito, a gente vai ter essa oportunidade de estar fazendo lá, né? E tentando, de alguma forma, incentivar outros produtores que, porventura, tenham interesse em desenvolver essa atividade, mas que ainda tenham algum receio, né? E a gente está esclarecendo para que a gente possa, cada vez mais, fortalecer essa atividade no território. Porque a gente entende que é uma atividade que tem futuro, né? Que a gente está trabalhando em parceria com as instituições, como a EMATÉ, como o SEBRAE e a DIARN, e outras associações dos produtores, né? Então, assim, tem muita gente engajada nesse propósito. Então, a gente entende que é uma atividade que tem um potencial muito grande de crescimento e a gente busca levar isso para os produtores, né? Para que eles acreditem. Porque se eles não acreditarem e não quiserem investir, nada será efeito, né? Muito bem. Então, vamos conversar com a Daniela Aprigio, que é a gestora do escritório regional. Daniela, a EMATÉ não poderia ficar de fora de uma importante feira como essa, que é a capa e feira que acontece lá em Coronel Ezequiel. Isso, pode não. A gente está aqui em parceria, né? Como o Zé falou, ela está dentro da agenda do governo, dos eventos agropecuários, né? E aí vem uma sequência de feiras, né? E a capa e feira não podia faltar. Aqui na região a gente tem a capa e feira e a fecha do caju no final do ano. São as feiras que a gente está integrado aí. E aí, na capa e feira, né? Ainda nessa política do PRODETÉ, nós organizamos com o veterinário, né? Do regional. A gente vai ter uma oficina no sábado, né? Zé, já estamos organizando os produtores e desde já convidar aqueles que queiram ir, né? Será no sábado, às duas horas da tarde, né? E aí vai estar lá presente a EMATEL, Banco do Nordeste, a Secretaria da Agricultura do município, dos municípios que vão estar lá participando. A gente está articulando para ir. E já fazer o convite, né? Para o pessoal ir para a feira. Dá com relação a gente... A capa e feira, né? É cabra, mas é outro ex-produtivo e a gente está integrando dentro do setor. Quando a gente fala da agricultura familiar, a gente não pode falar só de uma atividade, né? O que a gente preconiza é que realmente a gente tenha a diversidade da produção e na hora que o mercado de um estiver menos favorável, a gente tem outra atividade e garantir essa renda das famílias. E aí, dentro da capa e feira, a gente está fazendo essa ação mais específica do Prodete, que é uma ação conjunta realmente de todo traírito. Em relação a... Falando agora de algumas situações, né? Que a EMAT trabalha, algumas ações, na verdade. Está acontecendo uma mudança muito importante. Você estava explicando até para a gente, né? Que a DAF, ela vai ser extinta e passará a se chamar agora CAF, né? Eu queria que você explicasse como é que está esse processo todo aqui para vocês. A gente está aí, né? Desde o ano passado, tentando entender como é que vai ser essa mudança, né? Para os agricultores não haverá mudança, assim, em termos práticos não haverá, mas para a gente que executa, tem todo um procedimento, né? Os últimos dias, eu acho que nos últimos 60 dias, nós temos o sistema, a gente tem encontrado dificuldade de fazer DAP, né? Porque já está nesse processo de transição para a CAF. Então, a DAP, que era a Declaração de Apetidão para o NAF, é uma declaração que a gente... Está lá no portal do Ministério. Ele vai se extinguir, né? E agora vai ser CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Então, ele vai se comportar como se fosse o CAD único, né? Só que uma identificação para o agricultor rural. E aí, nós estamos nesse procedimento, mas dizer ao pessoal que está com sua DAP válida que ela vai continuar válida. As próximas trocas, né? Quando for renovar, é que realmente essas DAP vão voltar para a CAF e aí a gente já tem passado esse momento de experiência e já vai rodar tranquilo. Então, para os produtores, eles podem ficar tranquilos que não vai ter tanta mudança. A gente pode só um pouquinho de paciência, porque o sistema antigo não está funcionando tão bem e o novo está ainda em implantação. Então, a gente está aí nesse meio termo e a gente pede só um pouco de paciência dos produtores, mas que vai tudo se normalizar. Ok. Então, é só a questão de atualização, como você mesmo já colocou, não é? Semana que vem, tem um evento importante na capital do estado, a Feira da Agricultura Familiar, que reúne representantes de todo o Nordeste, na capital do estado. Santa Cruz vai ter representante, a Imaté está envolvida também nessa programação? É. Toda a Imaté do estado está envolvida, sim. É uma feira nordestina, né? Como a Capri-feira estava parada há dois anos, e aí a última feira nordestina foi na Bahia. Então, a retomada dessa feira vai ser aí em Natal, a partir do dia 15, a abertura, e a gente vai estar participando lá, né? E vai ter representações de todo o estado das ações mais específicas da Imaté, como os cimentos crioulas, o algodão. Então, todos esses programas que a gente desenvolve vão estar lá representados. E aí também tem os sindicatos, né? Eles estão com caravanas, todos indo para lá. Então, os agricultores que queiram participar, é importante procurar os sindicatos, né? Que aí eles têm o agenda, o agendamento deles de participação na feira, que aí vai estar garantido o transporte. E a gente vai participar mesmo na organização lá em Natal e nessa participação na feira. E o camaleão ali é o novo funcionário aqui da Imaté. A gente tem um novo funcionário, um camaleão, e o bichinho está ali, a gente está deixando ele lá à vontade. Se ele vai continuar, ele fica. Muito bonito, meu Reni. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa participação, agradecendo ao José Carlos, agradecendo aqui também a Daniela. E a Pris, deixando vocês aqui à vontade, só para as considerações, algo que vocês queiram acrescentar em relação à Capri-feira, enfim, alguma informação do banco, da Imaté. Fique à vontade. Bem, João, antes de encerrar, eu gostaria de acrescentar aqui, dentro da nossa ação, o Banco do Azeite trabalha com crédito. A nossa intenção é financiar o desenvolvimento. Mas a gente tem que trabalhar também com a inadimplência, com regularização de dívidas. Porque, infelizmente, pela problemática geral que o produtor atravessa, ocorre muita inadimplência. E o governo federal sempre sai com algumas leis para regularização de dívidas. E, nesse momento, agora, o banco está trabalhando com uma lei que possibilita regularização de dívidas com condições bem vantajosas. Então, assim, os produtores rurais, eu não vou entrar aqui em especificidades da lei, porque é meio um pouco complicado quem se enquadra, quem não se enquadra. Mas os produtores rurais que têm dívidas contraídas, se não me engano, de sete anos atrás para lá, eles podem estar enquadrados nessa lei. Então, procurar as agências do Banco Nordeste ou através das redes sociais, telefone. E também na nossa equipe lá no estande, lá da Caprifeira, também os gerentes de relacionamentos estarão tratando dessas questões, esclarecendo melhor. Então, assim, finalizando, eu gostaria mesmo de agradecer, mais uma vez, o apoio seus e contar com o apoio dos produtores, em geral, na Caprifeira, não só no dia 11, que o Daniel falou que é o dia da palestra, mas no dia 10 também, né? Vai ser os dois dias que a gente vai estar lá na Caprifeira com atendimento, 10 e 11. Muito bem, a gente agradece. Daniela, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado, né? Dizer também, eu estava me lembrando, que a gente está organizando, né? A retomada da bacia leiteira, certo? E a gente está iniciando com as capacitações de inseminação dos produtores. A gente, inclusive, ia ter um essa semana, mas aí, devido às chuvas, a fazenda não deu acesso, e a gente está adiando. E avisar os produtores que têm interesse, né? Em fazer os custos de inseminação, a gente está vendo aí a demanda, e o local, né? Porque aí precisa ter a estrutura das vacarias, dos animais, que entra em contato aqui, né? Com o setor pecuário, que é a Aurélia, e aí a gente está fazendo esse levantamento de demanda para ver se a gente faz mais de um curso de inseminação aqui na região. Muito bem. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a Daniela e a Pris, José Carlos, pelas informações prestadas aqui aos ouvintes da Rádio Santa Cruz AM, nesta manhã de quinta-feira. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, Alba Inês Renê é com você. O Camaleão ficou devendo aí a foto, a imagem do Camaleão. Dá para mostrar? Deixa eu falar, então. Dá para mostrar, não sei se ele vai estar lá. Chaguin, vamos até lá. Mas quem quiser dar uma olhada, eu fiz um stories aí, está no meu Instagram. Posso fazer uma propaganda no meu Instagram? Arroba João Pequente. Mas eu vou mostrar, olha onde ele está. Olha que bonito, Reni. Está no mesmo canto. Eu fico imaginando a força que o Camaleão tem nas suas patas aí, viu? Olha que bonito, Camaleão. Logo na entrada aqui da EMATER, desde as primeiras horas aqui da manhã, que ele se encontra aqui e tem chamada a atenção de quem passa aqui, viu? Quem entra, quem chega aqui, quem sai. Acho que dá até bom dia para o Camaleão, porque ele está bem na entrada aqui, viu? É o recepcionista, novo recepcionista aqui da EMATER, do escritório regional, viu? João e também o Chagas aí pelas imagens, promete aí então essa feira, esse evento acontecendo, a Capri-feira que vai acontecer a partir de amanhã até domingo, lá em Coronel Ezequiel, para movimentar também, né, aí Coronel Jacenã, a região, né, Edu? Sem dúvidas lá, tem chovido bastante, né, está tudo cheio também, aí que a festa vai ser bonita, a comemoração dos agricultores, né? né? Right.